Oi gente, tudo bem? Vamos fazer um molho maravilhoso para salada? Ele é super diferente, ele é de manga e chia. Vamos lá? A gente vai precisar de uma manga inteira, 4 colheres de azeite de oliva, um pouquinho de chia, que dá umas 3 colheres, uma pitada de sal e uma de pimenta e 100 ml de água. E para adoçar, a gente vai usar um sachê de sweetlift, que é o nosso adoçante culinário. O modo de preparo é super fácil, a gente só coloca todos os ingredientes dentro do liquidificador e a gente bate. E tá pronto! Super fácil, né? Aqui eu já separei uma salada de folhas de rúcula e alface, mas pode usar qualquer salada que você quiser. E para finalizar, a gente vai colocar uns journeys por cima, que dá aquela crocância e é o melhor substituto para os croutons. E tá pronta a nossa receita! Esse molho deixa qualquer salada simples super especial. Se você gostou dessa receita, curte, comenta e se inscreve no nosso canal!